O sacerdote reconheceu Jesus como o Messias assim, só de olhar para ele? Deus o guiu até nós. O senhor havia prometido a Simeão que viveria esse momento. E a senhora Hannah também ficou tão emocionada. Foi algo realmente muito forte. Mas isso é maravilhoso. Barulho, Adonai. Vocês só falam do Messias, de Jesus. É meu filhinho que acabou de nascer. Só porque não fizeram profecias e não apareceram dois velhos falando dele não tem importância. Deixa de ser ciumenta, meu amor. Sola tem razão. Vamos falar do meu sobrinho lindo? Quem diria que seremos mães quase ao mesmo tempo? Eles vão crescer juntos e serão grandes amigos. Igualzinho o meu e você. Sai. Tá me babando toda. Só podia ser Jesus, porque o meu filho... Também está com fome. Vale muito. Mas... Não está certo roubar. E quem disse que eu roubei? Eu ganhei. De quem? De um homem. Ajudei ele a carregar as compras que fez. Que homem? Pela roupa que usava, deve ser importante. Um sábio. Agora me dá a moeda e chega de pergunta. Sabe o que eu pensei agora? O quê? Tem as lamparinas acesas ali na cidade. E as estrelas lá no céu. Não é? Sim. E daí? Se alguém estiver lá em cima, numa estrela, e olhar pra baixo, o céu pra ele fica sendo aqui. Você é um garoto esperto. Mal posso acreditar que esse momento chegou. Anos estudando mapas do céu, as escrituras. Foi uma longa viagem até essa criança. Um Deus maior nos trouxe até aqui, amigos. Um único Deus. O mundo agora terá quem eu guie no caminho da luz. Vamos. Vamos. Acho que já éramos esperados. Fico feliz. Porço Lizabedeu. O menino deles é lindo. Pena não chegarmos a tempo pra ajudar na parte. Graças a Deus, eu tô certa. Ouviu isso? Quem são vocês? Não se assustem, por favor. Estamos viajando há muito tempo, seguindo uma estrela. Viemos atrás do rei dos judeus. Rei. Para adorá-lo. Eu sou o Baltazar, sábio da tribo dos Magóis da Média. Eu me chamo Gaspar, do reino do Vale do Índio. E eu sou o Melquior da Montanha de Sephar. Em minha terra, temos uma profecia que fala de um rei. E esse rei nascerá para mudar o mundo. Podemos ver o menino? Mas é claro que sim. Como é o nome dele? Jesus. Jesus. Seu nome é Jesus. É que enfim o nosso filho dormiu. Como uma coisinha tão pequena consegue chorar tão alto? Sula, você não está bebendo água demais? Quer que seu filho tenha leite? Então? Tudo bem. Não está mais aqui quem falou. Sabe que estou pasmo até agora? Por quê? Temos o Messias em nossa família. Acredita mesmo nisso? Claro. Você não? Não importa. Maria é minha irmã. Meu dever é apoiá-la. Sula, você fala de um jeito? Melhor não falar mais nada então, não é? Vamos dormir. Antes que a sua conversa acorde o nosso filho. Vamos. 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 Senhor da nossa salvação, eu lhe ofereço o que temos de melhor em minha terra. Incenso, há muitos anos eu e minha família o guardamos para lhe ofertar um presente valioso em agradecimento a algo ainda mais precioso para nós, a resposta às nossas orações. O Senhor veio para nos ofertar a sua vida e esse é o maior presente que nós poderíamos receber. Receba então a minha vida e a de toda a minha família. Esperamos a tua vinda por tanto tempo. Somos privilegiados em conhecê-lo, Senhor. O sacrifício que eu lhe trouxe é todo o ouro das minhas reservas. Nada, nem ninguém poderá se comparar a ti. Todo poder e honra sejam dadas ao Senhor dos senhores. Jesus. Eu também lhe esperei ansiosamente. Tudo que fiz durante toda a minha vida foi te buscar. E agora que eu achei, não tenho palavras, trouxe a mais valiosa mirra como presente para adorar. Jesus. Seja a sua vida o bálsamo para as nossas, para sempre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Tem razão. Herodes não é confiável. Além disso, meus amigos, depois de conhecer o rei dos reis, que mudará o muro, nós não podemos trilhar o caminho de antes. Com ele, tudo será diferente. Mas parece um anjinho que um rei. Eu não sabia que Deus cuidaria de nós. Mas eu não esperava algo tão extraordinário. Esses sábios atravessaram o mundo pra chegar até aqui. Esses estrangeiros têm mais fé do que alguns do nosso povo. O que faremos com todos esses presentes? Podemos comprar um pedaço de terra. Construir nossa casinha. Sim. Seria bom ter um teto de verdade. Um pequeno jardim com algumas ervas frescas. Sua piscina. Toma a cozinha pra eu arrumar do meu jeito. Meu tear. O ar. As roupinhas de Jesus estendidas no varal. O ar. 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 Legenda Adriana Zanotto